Bem amados, a igreja é viva, que bom, nessa manhã, sabe queridos, eu tenho um tema para a gente trabalhar no espírito, nós temos algumas coisas para ser aprontadas mesmo, como essa oração que fiz, nós precisamos andar, segundo o Senhor andou nessa terra e nós precisamos nos arrumar, amém? E existem algumas coisas acontecendo no nosso meio, geralmente vira e mexe, a gente está tratando desse tema, e essa manhã eu quero tratar de novo, não sei se, acho que não chegou, mas o título da minha mensagem é Dissernindo os Tempos e Sentimentos, amém queridos? Dissernimento é algo muito importante para a igreja nos últimos dias, o discernimento é algo fundamental para todo filho de Deus, nesses últimos dias, nós precisamos buscar o entendimento, a sabedoria de Deus, acima de qualquer coisa, nós precisamos, porque senão nós podemos ser sabotados por sentimentos, nós podemos ser sabotados se nós não discernir o tempo que nós estamos vivendo. A palavra fala e Jesus nos instrui acerca de vários pontos sobre os períodos, os tempos, que nós precisamos estar discernindo, amém queridos? E nós vamos aprender nessa manhã, eu queria começar lendo um texto do profeta Daniel, no capítulo 2, Profeta Daniel, no capítulo 2, a minha versão de Bíblia é a nova versão internacional, e Daniel capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, esse texto ele está contando acerca do sonho de Nabucodonosor, e está discorrendo a respeito do que está acontecendo, mas Daniel, ele foi levantado para discernir, amém queridos? Para trazer o entendimento para aquele rei daquela época, e no versículo 20, Daniel louvou o Senhor dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, e sabedoria, a sabedoria e o poder a ele pertencem, e no versículo 21 ele diz assim, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos que sabem bem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Vejam queridos que o profeta Daniel, ele está falando aqui, atribuindo ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Criador, ao nosso Pai, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a luz, amém queridos? E você sabe tão bem quanto eu, que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, amém? Então o próprio Deus, a própria trindade de Deus, veio habitar dentro de nós, isso significa que nós temos a luz de Deus dentro de nós, isso significa que sabedoria de Deus habita dentro de nós, eu gosto muito também da passagem do capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2, o capítulo 11 de Isaías, que fala a respeito dos sete Espíritos de Deus, que fala sobre sabedoria e conhecimento de Deus, sobre conselho, sobre Espírito de força, de fortaleza, de clareza e ele diz, de temor do Senhor também. Meu marido aqui falou, né, nós estávamos constantemente, nós estamos falando sobre isso, nós nos ajudamos, nos apoiamos mutuamente, nos corrigindo, nos exortando, nos puxando para cima, para o centro, e de fato nós estamos vivendo dias estranhos, né? Essa semana eu falava com ele, eu disse, eu estou com sentimentos estranhos, eu disse para ele, eu estou assim meio esquisita, estou me sentindo meio esquisita. E tudo bem, amém, querido, sentir, nós somos seres emocionais, Deus nos constituiu de um Espírito, alma e corpo, e essa alma, ela contém, né, a nossa psique, as nossas emoções, os nossos sentimentos, essa alma compreende a parte do nosso ser emocional. E com certeza, todos nós sentimos, a Bíblia fala que Deus também sente, Ele compartilhou alguns sentimentos dEle conosco. Então, Deus também se ira, Deus também fica indignado, Deus também sente tristeza, Deus também, Ele se alegra, né? Jesus chorou, amém, queridos? Então, os sentimentos, eles fazem parte do ser humano, e nós não podemos negá-los, mas também, a palavra fala que nós não podemos andar por eles, porque a alma, ela, ainda ela não foi redimida, da nossa natureza humana e carnal, a nossa alma, ela precisa ser desenvolvida a salvação dela. A cada dia, Colossenses, o apóstolo Paulo instrui, diz, edifica, desenvolva a salvação da vossa alma. Então, desenvolver a salvação da nossa alma, nós precisamos, diariamente, discernir os pensamentos, discernir os propostos do nosso coração, e como diz a palavra, é pela palavra que nós vamos discernir, amém, queridos? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo, ou nos conformar com este mundo, ou seja, não devemos ser igual ao mundo, andar no curso deste mundo, mas ele diz, transformem-se, pela renovação da vossa mente, ou seja, ele diz, renove os seus pensamentos, disser nos sentimentos e renove-os através da palavra de Deus, não se conforma com os teus sentimentos. E eu disse, poxa, se eu estou sentindo tudo o que eu estou sentindo, muitas vezes, eu sinto que algumas pessoas sentem, quando nós recebemos a Cristo, e somos batizados com o Espírito Santo, muitas vezes, Deus consegue, junto com a graça do Espírito Santo, sobre nós, vem alguns dons do Espírito Santo. E esse dom de, às vezes, perceber ou sentir a dor do outro, é um dom, é uma capacitação do Espírito Santo, que muitas vezes, Ele nos conduz a sentir algumas coisas, e não é nosso. Às vezes é do outro, às vezes é do corpo, né, do corpo de Cristo, às vezes é de algumas pessoas, de um grupo de pessoas, e eu estive na presença de Deus, e eu disse, Senhor, esses sentimentos, né, eles são meus, e eu entendi que não eram meus. Então, eu entendi, ah, entendi, o Senhor está me dando uma mensagem para domingo. Né, então é assim que Deus, às vezes, trabalha comigo, Deus trabalha com essas coisas, e os sentimentos que me vieram, eu vou, eu anotei, eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. Você pode dizer, ah, Rosângela, todos nós temos esses sentimentos, em algum grau, todos os dias, nós temos que lidar com eles, mas não nesse tempo, queridos, talvez nesse tempo, esses sentimentos, eles venham com maior intensidade, e por causa disso, nós precisamos discerni-los. Amém, queridos? Então, alguns sentimentos que me veio, foram murmúrios, alguns murmúrios, sabe o que é murmúrio? É uma oração contrária, né, o murmúrio é uma reclamação insistente, de algo que não está do jeito que você queria. Então, é um murmúrio que você pode sentir por dentro, ou você pode expressar até. E eu digo que, quando nós expressamos esses murmúrios, nós estamos colocando para fora, as orações negativas da nossa alma. E esse Deus não se agrada. Então, murmúrios, são essas inquietações, esses desconfortos, essas distrações, muitas vezes, que tentam nos desfocar do propósito de Deus, ao invés de estarmos fazendo orações retas, orações de acordo com a palavra de Deus, estamos murmurando, estamos nos queixando. E Deus não se agrada de queixumes, né? Esses queixumes, às vezes, são coisas que você até tem, você nem deveria se queixar. E aí, às vezes, a gente diz, está se queixando de barriga cheia. Você já ouviu essa frase? Eu não sei porque você está falando isso, porque você está se queixando de barriga cheia. Ou seja, significa que você tem, até além do que você merecia, você tem, mas ainda assim você está se queixando, você está reclamando daquilo que você tem. Esse é um outro sentimento que não agrada ao Senhor, que nós precisamos discernir porque estamos sentindo. Outros são sentimentos de frustrações, eles ficam todos assim, meio pertinhos do mesmo conceito, da mesma ideia. Mas são, se nós for olhar o conceito exatamente de cada uma, que eu não vou trazer isso aqui, amém? Eu quero trazer a palavra, amém? Que vai fazer a gente discernir e trabalhar eles. Mas esses sentimentos de frustrações são também essa questão, né? Que está junto com os murmúrios e os queixumes, né? Essa frustração, muitas vezes, que você não sabe, a frustração, ela se confunde muitas vezes com o vazio, com algo assim de, tipo, ai, que que adianta? Tipo, ai, estou fazendo isso daqui, mas e daí? Não me produz nenhum resultado. E aí, tipo, ah, sabe? E aquelas palavras que saem da boca, aquelas palavras vazias, aquelas palavras de chateação, de frustração. E aí, essas frustrações declaradas, elas acabam produzindo, né? No nosso corpo, na nossa própria alma, no nosso próprio espírito, esses sentimentos de inabilidade, de inadequação, de, tipo, ah, não adianta mesmo, então, de paralisia, de letargia. Vocês sabiam disso? E quanto mais você deixa esse sentir, e ressentir, e remoer, e sair da boca para fora, mais você vai estar falando para o seu corpo e para a sua mente, ficar remoendo essas coisas. E aí, você fica cada vez mais lento e mais incapacitado. Então, vamos precisar mudar as nossas confissões. A partir desses sentimentos de queixumes, murmúrias e frustrações, muitas vezes, a partir daí, nós começamos a abrir a boca e começamos a criticar. Invariavelmente, o ser humano, ele vai externalizar esses sentimentos, que às vezes pode estar oculto, mas, de repente, ele vai se transformar em críticas, espetos. O ser humano tem uma tendência de achar culpados para esses sentimentos. O ser humano, muitas vezes, tem dificuldade de repensar nas suas próprias atitudes e nas suas próprias semeaduras. E, muitas vezes, dependendo do temperamento, da personalidade da pessoa, ela vai ter uma tendência a criticar, levantar críticas ao seu redor. Pessoas, situações, instituições, grupos, amigos, parentes, vai reclamar e vai começar a criticar pessoas ao redor. Ah, mas também eu não conquistei tal coisa porque fulano me atrapalha. Ah, mas também eu tenho esse calo que me aperta no sapato. Vocês estão me entendendo? Ah, mas também, se não fosse aquela pessoa, eu não estaria do jeito que eu estou hoje. E aí, vai vindo essas críticas. E aí, muitas vezes, Satanás, ele pega isso. Enquanto você está no campo do sentir, no campo do pensar apenas, é uma boa oportunidade para parar, dar um stop. Eu gosto muito da Joyce Maia, você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes. Quando ela fala num dos livros, não sei qual deles, eu li vários, então, não sei, eu acho que é o campo de batalha na mente, mas não posso afirmar que é esse. Que ela diz assim, pare e pense no que você está pensando. Porque se nós não pararmos de vez em quando, para pensar no que nós estamos pensando, esses pensamentos podem nos sabotar. Porque você vai sentindo, sentindo, quando você percebe, você abre a boca e libera isso. E quando nós abrimos a boca e liberamos para o reino físico, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Palavra, ela tem um sentido de ser verbalizada. Você entende isso? Palavra e verbo. Então, Deus disse, haja luz e ouve luz. Essa habilidade, essa qualidade divina, Deus deu ao homem. Amém? Lá em provérbios e outros versículos, diz que o poder está na nossa língua. De maldição ou de bênção. E a palavra ainda de Deus diz, escolhe tu, pois, a bênção. A nossa língua, ela tem poder de matar ou de reviver. Então, nós precisamos tomar cuidado que pensamentos e sentimentos, eles não saiam através da nossa boca. Porque o que sair da nossa boca, tem poder para construir ou destruir. Porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós não devemos esquecer que nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos habilidades e características de Deus. Então, quando sai da nossa boca críticas, nós podemos estar matando pessoas. Vocês estão entendendo? Quando nós criticamos algumas pessoas, alguns líderes. Quando nós criticamos cônjuges, familiares. Nós podemos matar a influência dessa pessoa. Isso é forte. Isso é grave, queridos. Nós temos que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Queridos, ninguém é perfeito. Não existe cônjuge perfeito. Não existe filho perfeito, família perfeita, líder perfeito, patrão perfeito. Não existe. Não tem. Todos nós estamos num trilho de crescimento e vai depender exclusivamente, exclusivamente e individualmente de cada um de nós amadurecer. Amém, queridos? Então, as críticas, elas podem realmente produzir um ambiente muito negativo ao nosso redor. Muitas vezes nós vamos deixar as críticas saírem boca para fora e reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e criticar. E isso vai construir um ambiente pesado. É o que a gente chama aqui no evangelho de opressão. Muitas vezes, quando nós começamos a criticar exacerbadamente ministros, pessoas, colegas, enfim, nós vamos criar ao nosso redor um ambiente opresso. Que o que é opressão? É uma oposição com pressão, que vem sobre. Vocês entenderam isso? Uma oposição com pressão, que vem sobre. Então, você se sente pesado, você se sente sobrecarregado, você se sente cansado. E por quê? Porque muitas vezes é produto daquilo que você falou. É produto daquilo que confessamos, daquilo que dizemos. Então, nós precisamos discernir isso. Essas críticas, elas vêm por causa de inconformidades, como eu já falei. E pode produzir, queridos, essas críticas, essas inconformidades, esses sentimentos. Eles podem produzir cansaço físico e mental. Vocês sabiam disso? A neurociência hoje já explica o poder das nossas palavras. A neurociência, a grosso modo, não vou falar aqui de uma forma estudiosa, né? Mas vou falar de uma forma bem grosseira, vamos dizer assim. Explica aqui, aquilo que você diz, o teu cérebro obedece. Você sabia disso? Que a tua palavra, você vai falando, vai falando. A gente sempre diz que os nossos ouvidos estão, é os mais perto da nossa boca. É os nossos próprios ouvidos, não é os ouvidos dos outros, é os nossos ouvidos. Então, quando nós falamos coisas negativas, os nossos ouvidos ouvem. Então, o nosso cérebro vai entender que existe algo acontecendo. E ele vai dizer, tá bom, então, se você está chateado, vamos ficar chateados. Se você está inconformado, então nós vamos ficar inconformados. Se você não está contente, então nós vamos ficar tristes, vamos ficar ali e vamos remoer esse negócio. Ele se alia ao seu, à sua alma. Entenda, queridos, que o cérebro é um organismo físico. É um, vamos colocar aqui um, como é que é o nome? Um HD, é isso? Os que conhecem o negócio. O nosso cérebro é um HD físico. Mas, aquilo que nós digitamos no teclado que vai para lá, é nós que digitamos. É como se o nosso cérebro fosse o HD e a nossa digitação é a nossa alma. Os nossos pensamentos. Nós precisamos dividir, separar as coisas, para compreender o que nós estamos fazendo conosco mesmo. Então, amados, precisamos discernir. Eu queria ler um conceito de discernimento, para ficar mais claro o que eu quero passar nessa manhã. E diz aqui que discernimento é um dom do Espírito Santo. É uma atividade essencial, cotidiana, ou seja, no dia a dia. Pois permite que os cristãos comprometidos. Olha, veja, que não é qualquer cristão. Aqui está dando um conceito específico de que cristão. Ele diz aqui, pois permite que os cristãos comprometidos. Não é o cristão distraído, mas é o comprometido. Os cristãos comprometidos, eles separem a verdade de Deus do erro. E distinguam o certo do errado em todas as situações. Ou seja, o discernimento para nós que somos comprometidos. Amém? Comprometidos com Deus, nós vamos distinguir a verdade do erro, o certo do errado. Amém? A verdade da mentira, o certo do errado. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Parar de olhar para o fulano, para o beltrano, para o ciclano à nossa volta. Parar de se queixar e reclamar e olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo? Quem eu quero ser nessa terra? Eu quero ser parecida com Cristo? Ou eu quero ser como um cristão carnal? Que vive tropeçando aqui e acolá. Existem três conceitos, queridos, para um filho de Deus. Para o homem, na verdade, que diz que o homem natural é o homem sem Deus. E o homem aqui é, tanto faz, homem e mulher, é a criação de Deus. Amém? Então, está dizendo, o homem, a criação de Deus, natural, é o homem sem Deus. É aquele homem que segue os seus próprios instintos e segue aquilo que vai na sua cabeça. Segue o que dá na telha, que nem a gente diz. Que vai pelos sentimentos e pelo aquilo que chega na cabeça. Esse é o homem sem Deus. Mas o homem com Deus, o homem que nasceu de novo, da água e do Espírito. Esse homem com Deus, é o homem espiritual. E ele discerne bem todas as coisas. Tem uma palavra aqui, nós vamos ler. O homem que discerne todas as coisas. Primeira Coríntios, vamos ler. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim. Vamos ler do 12, eu acho interessante. Diz ali. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito procede de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 13. Delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais. Para os que são espirituais. E aí o versículo 14 diz. Quem não tem o Espírito. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15. Mas quem é espiritual. Discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, queridos. O homem, o homem nascido de novo. É um homem espiritual. Que vai discernir as coisas. Porque existe a presença de Deus nele. Então ele vai parar. Pensar no que está pensando. Ele vai parar e pensar no que está falando. E se voltar atrás. Se consertar. E dizer, meu Deus, se eu critiquei. A palavra de Deus diz ainda em Mateus capítulo 15. Se eu não me engano. Fala a respeito. De como você deve se consertar com as pessoas. Você tem que ir com ele só. Amém, queridos? Se você tem alguma coisa contra alguém. Vai tu e ele só. Não fica buchichando no ouvido das outras pessoas. Questionando a idoneidade da pessoa. A Bíblia diz, vai tu e ele só. Arguei, conversa. Diz irmão. Isso, isso, isso. Penso que a palavra diz isso, isso. Porque você está agindo assim. Mas não conversa. Não fala. Não fofoca. Amém, queridos? Vai tu e ele só diz a palavra. Isso é ser um cristão maduro. Um cristão espiritual. Mas existe ainda um terceiro tipo de homem. Que é aquele cristão que nasceu de novo. Que recebeu o Espírito Santo. Que nasceu de novo. Tem o nome escrito no livro da vida. Mas não desenvolve a salvação da sua alma. É aquela pessoa preguiçosa para ler a Bíblia. É aquela pessoa que não quer orar. Não quer pagar o preço de estudar, de ler livros. E ela fica só naquilo que os outros dizem. E esse homem, ele é considerado um cristão carnal. É o cristão que vai. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Nasci de novo. Meu nome está escrito no livro da vida. Mas eu, o meu sentimento, eu não posso negar. Fazer o que se eu estou vendo? Fazer o que se eu estou sentindo? Esse é o cristão carnal. Só que a Bíblia diz. Que existe uma sabedoria. Lá em Tiago diz que existe uma sabedoria que é do homem. Uma sabedoria que pode ser também diabólica. Que pode matar pessoas. Mas a sabedoria que vem de Deus. É pura, pacífica. Amém, queridos? E nós precisamos seguir. Amém? Essa sabedoria de Deus. Eu quero ler ainda Provérbios capítulo 2 com vocês. Para a gente ir encerrando a mensagem. Provérbios capítulo 2. Fala sobre o valor da sabedoria. E ali diz assim. No versículo 1. Meu filho. Olha só como Deus trata conosco. Ele não está batendo na nossa cabeça. Ele chega e diz. Meu filho. É para filhos. Amém, queridos? Essa correção é para filhos. Não é para os outros. É para nós que estamos aqui ouvindo nessa manhã. Não podemos ficar pensando. Ah, bem que podia. O fulano está aqui escutando essa mensagem dessa manhã. Não, é para nós. Amém? É para nós. E ali diz assim. Meu filho. Se você aceitar as minhas palavras. E guardar no coração os meus mandamentos. Se der ouvidos a sabedoria. Inclinar o coração para o discernimento. Se clamar por entendimento. E por discernimento. Gritar bem alto. Se procurar a sabedoria. Como se procura a prata. E buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, você entenderá o que é temer o Senhor. E achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E o versículo 7 diz assim. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Vejam queridos. Como é poderosa essa mensagem. E ali no 8 ele diz. Pois guarda a vereda do justo. E protege o caminho dos seus fiéis. Vejam que esses versículos estão dizendo e falando promessas. Para um grupo de filhos. Não são para os filhos carnais. Não são para os filhos infiéis. Não são para os filhos. Aqueles que pecam porque querem. Não. Ele diz. Para aqueles que andam em justiça. Em integridade. Existe uma proteção. E um escudo. Para os filhos maduros. Para os filhos espirituais. Vocês estão entendendo? Muitas vezes. Alguns chegam para nós e dizem. Eu não sei o que eu fiz. Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que eu estou passando? Por que eu estou passando? E eu costumo dizer. Você já observou? Qual é a plantação? Que você está fazendo? Eu falei na quinta-feira que em todo momento nós estamos ou semeando ou colhendo. A nossa vida é uma eterna semeadura e colheita. Entendo queridos que existem situações na nossa vida que não são semeadura e colheita. São provações. Existem provações? Sim, existem. Mas por isso nós precisamos discernir. Amém queridos? Porque se nós discernirmos se é uma colheita o que eu estou vivendo. Ou se é uma provação. Eu vou poder me preparar. Eu vou poder me vestir e trabalhar conforme a situação. Porque se for uma colheita, eu preciso então me quebrantar na presença de Deus. Se for uma colheita, eu preciso pedir perdão. Eu preciso consertar o dano que causei. Amém queridos? Agora se for uma provação, eu preciso simplesmente me colocar com ânimo diante de Deus. E dizer Senhor, eu sei que Tu está na minha vitória logo mais a frente. Eu sei que não estou sozinha. O Senhor é comigo. O Senhor me fortalece. O Senhor me enche de vigor. E logo em breve a vitória que o Senhor tem para mim. É conquistada e eu vou tomar posse. Amém queridos? Existe um posicionamento diferente para colheita. E um posicionamento diferente para tribulação. Mas eu preciso discernir. Amém queridos? O que nós estamos passando. Nós precisamos discernir. E então no versículo 9. Diz assim. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. E aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável. A sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Vocês entenderam como o discernimento é importante para nós? Existe uma proteção quando nós temos o discernimento e andamos debaixo dele. E o versículo 12 diz assim. A sabedoria o livrará do caminho dos maus. Dos homens de palavras perversas. Que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer mal. Exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ou seja, esse provérbios, ele está falando até aqui. Escolha com quem você ande. Resumo da ópera. Está dizendo aqui, o resumo desses versículos. Ele está dizendo, escolha bem com quem você anda. Dissina o que você está ouvindo. Dissina os seus pensamentos, os seus sentimentos. Da onde vem. É um dom? Ou é de alguém? Ou é meu mesmo para me sabotar? Dissina. Então esse capítulo de provérbios. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. Nós precisamos discernir as coisas. Nós estamos vivendo dias maus. E é fato, queridos, que murmúrios, queixumes, cansaço. É óbvio que quando o ser humano está estafado. Está cansado fisicamente e mentalmente. É uma coisa bem óbvia. Que o ser humano vai ficar mais solto. E ele vai falar daquilo que está sentindo. E não tem problema falar do que está sentindo. Desde que se corrija. Desde que se coloque na posição de filho. De protegido. De guardado. De justo. Desde que se coloque na posição que Deus nos conquistou. Com autoridade. Sobre circunstâncias. Sobre coisas que possam vir sobre nós. Amém, queridos? Desde que esses nossos sentimentos. Eles não nos sabotem. A ponto de nós criarmos contendas. Com lúios. Fofocas. De colocar culpa em outras pessoas. De ficar murmurando e se queixando. Porque, queridos, eu nunca vi. Alguém murmurador. Alguém se queixando. Conquistar qualquer coisa que seja. Eu não sei se você já teve a experiência. Eu já tive. De andar com pessoas. Que sempre dizia. Mais. Mais. Quando você diz. Não, mas vai dar certo. Nós vamos fazer por isso. Assim, assim, assado. E tem um rumo. E nós vamos chegar lá. E aí a pessoa sempre vai trazer os mais. Mas assim. Não é bem assim. Mas daí tem isso. Tem aqueles que trazem para o centro. Para o equilíbrio. Mas tem aqueles negativos. Aqueles murmuradores. Que não vão pegar junto com você. Que eles vão ainda colocar. Pedra. Areia. Nos seus sonhos. Você está me entendendo. O que eu quero dizer? Então, queridos. Discirna. Discirna. E ouça. Perceba. Talvez. Vai chegar o momento. Onde você queira se comprometer. E que você vai entender essa mensagem. E você vai dizer. Eu entendi. E eu vou me comprometer. Como um cristão fiel. Como um cristão justo. E que anda em santidade. Talvez nesse momento. Quando você se posicionar. Talvez você perca muitos amigos. Talvez você vai perder aqueles amigos. Que vai chegar no teu ombro. E você diz. Não. Não quero mais ouvir. Desculpa. Você está falando com a pessoa errada. Não quero ouvir. Porque eu estou num propósito com Deus. Eu quero santidade. Eu quero viver uma vida de justiça. Diante da terra. E aí talvez. Você vai perceber. Que algumas pessoas. Vão sair da sua vida. Porque você simplesmente. Se posicionou em Deus. Amém queridos. Então. Que você consiga discernir. Os tempos. Que você. Discira. Os seus sentimentos. Que você. Discira. Com quem você tem andado. E que você possa andar. De cabeça erguida. Diante de Deus. E naquele glorioso dia. Quando ele vier. Perguntar. Quais são as suas obras. E você vai poder apresentar para ele. Obras de justiça e santidade. Andando na verdade. Andando em retidão. Andando em alegria. Em contentamento. Queridos. Nós precisamos andar em contentamento. Precisamos de. Muito andar em contentamento. Porque o contentamento. E a gratidão. Elas abrem portas. Para as nossas vidas. Amém. Que Deus possa te abençoar. Com essa mensagem. Que nós possamos crescer. E nós vamos. Em breve. Ver. A igreja. Cada dia mais lavada. Cada dia mais adornada. Em nome de Jesus. Amém. De fazer uma oração. Pai. Obrigada Jesus. Nessa manhã. Pela tua palavra. Que é santa. Que é reta. Que nos conduz. Ó Deus. Para a vida. Eu oro o Senhor. Pela vida dos meus irmãos. E oro o Senhor. Para que. Eles se comprometam. Pai. Em buscar. Alçar a sua voz. Como esse provérbio. Os dois. Que nós lemos. Alçar a sua voz. E clamar. Por discernimento. Buscar o discernimento. Como buscamos. A prata e o ouro. Buscar o discernimento. Acima de tudo. Nas nossas vidas. Para que não andemos. Pai. Desregradamente. Para que não andemos. Pai. Distraídamente. Para que não. Plantemos. Pai. Coisas na nossa vida. Ou na vida de outros. Pai. Que o Senhor não deseja. Que nós sejamos. Sábios. Como o Senhor é sábio. Que nós. Possamos buscar. No Senhor. Aquele que é o dono. Do discernimento. O dono da santidade. Que possamos buscar. No Senhor. Pai. Tudo aquilo que precisamos. Para andar. Nesses dias. Em retidão. E santidade. E não sermos pecos. De surpresa. Eu abençoo. Os meus irmãos. As suas famílias. Os seus trabalhos. Os seus negócios. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.